Malandro, essa cena aqui é surreal, cara. Pra quem não sabe, Luan Santana gravou um DVD chamado Luancity 2.0 em BH, no Mineirão. Inclusive, a gente foi convidado pela equipe do Luan Santana pra estar presente lá no evento. O primeiro Luancity foi aqui em São Paulo, onde a gente compareceu também, que teve a música lá de sucesso com o Henrique Juliano, o Rio Planejado, um sucesso. Eu fiquei chocado com o tamanho do palco. Eu tô no sertanejo há sete anos, nunca vi algo parecido com essa gravação de DVD aí do Luan Santana. Foi algo surreal, fora da caixa mesmo. Porque assim, a gente tá acostumado a grandes festivais. O palco, normalmente, né, dos festivais que acontecem nos estádios, é um palco legal, mas não é uma coisa muito diferenciada, assim, que acontece, né? E o Luan Santana proporcionou aí algo muito diferente, assim, turma. Quando eu vi, quando eu entrei ali no Mineirão, eu me assustei. Então, vai ter agora o lançamento do Luancity 2.0 e vamos assistir aí o trailer. Tem gente que vai criticar, Ai, Luan Santana não é sertanejo. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Galera, eu sei, assim, tipo, que o Luan Santana é muito mais pop do que sertanejo. Mas eu acredito, nos últimos lançamentos, que o Luan, ele já foi muito mais pop do que ele tá agora. Eu acredito que agora, neste exato momento, ele tá tentando fazer uma sonoridade pop, como sempre foi. Mas ele tá tentando aproximar mais do sertanejo. Vocês não concordam comigo? Eu acho que tá muito legal essa onda, porque é algo confortável que o Luan Santana gosta de trabalhar, que o Luan gosta de fazer. E ele tá aproximando da galera que fala que ele não faz sertanejo, né? Então, ele tá dando aquela proximidade do sertanejo junto com o pop. E eu gosto muito dessa mistura, particularmente falando, tá? Bom, vamos lá assistir aqui, porque o negócio ficou diferenciado. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar primeiro o vídeo completo, e depois a gente vai pegando algumas partes que chamam a atenção. Rapaz, isso aqui ficou mal demais, vai. Você tá doido. Olha isso. Surreal. Foda. Foda. Você é louco, é de arrepiar, velho. Parece filme, barato, velho. Tem que respeitar o Luan, não adianta, velho. Tem jeito. Pô, pode falar, pode falar o que for. É o baita de um artista. É o baita de um artista. Ó, comentem aí o que vocês acharam do trailer do Luan Santana. Vamos parar um pouco de ódio aqui, pelo menos aqui no nosso... Que eu posso controlar aqui ou não? Um pouquinho no meu canal, a galera que tá assistindo. Vamos parar um pouquinho de ódio aí com o Luan Santana, tá, turma? Como eu sempre falei, falam... Ai, você prefere o Gustavo Lima ou o Luan Santana? Sonoridade, gosto mais da resenha e tal, do Gustavo, mas não é por isso que eu odeio o Luan Santana, né? E eu acho que não é porque você gosta de um, você tem que odiar o outro, né? Você pode gostar dos dois ou gostar mais de um do que o do outro. Agora, sempre ficar atacando, sempre ficar falando coisas, sabe? Eu acho que não é uma coisa legal, sabe? É particularmente falando. É, alguns pontos me chamaram a atenção aqui desse trailer. Cara, o trailer já inicia de uma forma surreal aqui, ó, com o take do drone vindo atrás do Luan Santana e mostrando o estádio lotado. Isso aqui é coisa de outro mundo, tá? Aqui, ó, quando pega de trás. Malandro, essa cena aqui é surreal, cara. Olha isso, imagina a cabeça do Luan Santana nessa hora, meu amigo. Porque ali, quando começou, turma, a galera, começou o pessoal, uns dançarinos, bem no centro do estádio. Então, quando o Luan apareceu, todo mundo tava tipo, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Aí depois a gente direcionou aonde estava o Luan e foi quando ele apareceu aí nessa cena aí na abertura. Cara, surreal. Essa cena aqui ficou fantástica desse drone. Absurdo, velho, absurdo. O que o Luan Santana pensa fora da caixa, lógico que ele tem profissionais que também pensam com ele, que é a escolha do Luan. É, cara, é fantástico, assim. Tipo, as pessoas podem falar, mas eu acredito que o Luan, na minha opinião, ele é necessário pra nossa música brasileira, pra nossa música sertaneja, sabe? Aqui, ó, esses dançarinos aqui que estavam fazendo uma coreografia no meio do estádio. Essa passarela gigantesca que cortava o estádio inteiro. São essas pessoas aqui que eu tava falando. Outra parte aqui também que ficou foda, que é essa parte aqui, ó, de entrada, com o palco no fundo, ele no centro do estádio. Cara, é fantástico também. E tem uma coisa que chamou atenção nesse DVD que todo mundo tava criticando. Todo mundo não. Uma parte tava criticando, outra parte tava elogiando. Que são as partes da roupa do Luan Santana, né? E o Luan Santana colocou uma coisa aqui, que é essa coroa aqui, que eu achei muito legal, muito diferenciada, que eu achei diferente. Esse Guida aos Outros, todo mundo tá falando que ele que é o responsável aí, né? Por essa direção, por fazer, pensar tudo, né? O que a gente tá vendo aqui, né? Essa parte no show foi legal, do cara que invadiu lá, que era o sonho dele, muito louco. Vai sair a música, né? Uma música nova, Deus é muito bom. A galera tava postando em outra, outra música, mas eu acho que o Luan vai querer abrir com essa música, porque é uma música que não é tão comercial assim, mas acha que ela passa uma mensagem muito legal, uma vibe muito legal, né? Então a música Deus é muito bom, vai sair no dia 27 do 4, às 21 horas, em todos os aplicativos de música. Bom, vamos ler aqui o que a galera tá comentando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas, cena de cinema, Thiago dos Santos, Thiago Nascimento, ficou pancada, né? Grandioso, a Gislene Pinheiro. A Gislene sempre, acho que é a Gislene lá do nosso grupo do TV Meu Sertanejo. Um amor de pessoa sempre ajuda a gente aí. Luan abriu as portas para a nova geração do sertanejo. Sou fã desde o começo. Meteoro e cada trabalho dele surpreende e vem acompanhando de hits, é fato. Será que a empresa de ônibus City está patrocinando ele? Parabéns, sucesso sempre, que Deus continue. Isso aí, galera. Amém, gosto dos dois. A Nidia Bica tá falando. É isso que eu falei pra vocês, né? Tem os dois, tem o Gustavo, tem o Luan. E a gente pode gostar dos dois. Eu posso gostar mais de um do que o do outro, mas atacar o outro, porque você prefere um? Eu acho isso de uma cabeça tão pequena. Eu acho isso de, tipo, uma coisa que não precisa, desnecessária. Eu acho isso de, tipo, uma coisa que não precisa, desnecessária, 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 Tchau, tchau.